Olá, neste vídeo eu vou falar sobre a instalação e configuração do VirtualBox no Windows. Neste vídeo vamos ter o conceito teórico e prático sobre o tema, então vamos ao conceito teórico. Conceito teórico então do VirtualBox, esta é uma tela print do VirtualBox, gerenciador do VirtualBox. Sobre, o VirtualBox é um programa em português de virtualização da Oracle que permite instalar e executar diferentes sistemas operacionais em um único computador sem complicações. Com ele, o usuário pode executar o Linux dentro do Windows 7, o Windows dentro do Mac, o Mac dentro do Windows e até mesmo todos os sistemas suportados dentro de um. A única limitação para as combinações são a criatividade e o hardware do seu computador. Ele basicamente pode ser instalado no Windows, Linux, Ubuntu, Solaris e Mac. Depois de instalar o software em qualquer um desses sistemas operacionais, o usuário pode instalar outros dentro dele, criando uma máquina virtual para cada um. Com os sistemas instalados, é possível executá-los individualmente e até mesmo todos ao mesmo tempo, dependendo da capacidade do equipamento. A nova versão do VirtualBox inclui o suporte aos dispositivos multi-touch. Além disso, ele oferece uma nova ferramenta de captura de vídeo e possibilita fazer videoconferências utilizando uma máquina virtual. Criado pela empresa alemã InnoTech, inicialmente oferecia uma licença proprietário. Existia uma versão do produto para uso pessoal ou de avaliação sem custo. Em janeiro de 2007, é lançada a versão VirtualBox OSE, Open Source Edition, com a licença GPL, GNU General Public License, versão 2. Em fevereiro de 2008, a empresa InnoTech é adquirida pela Sun Microsystems. No dia 20 de abril de 2009, a Oracle compra a Sun Microsystems e todos os seus produtos, incluindo o VirtualBox. O VirtualBox tem um desenho extremamente modular, com interfaces de programação interna bem definidas e um desenho cliente-servidor. Isso torna fácil o controle de várias interfaces de uma só vez. Por exemplo, você pode iniciar uma máquina virtual e uma máquina típica virtual de interface gráfica e, em seguida, controlar essa máquina a partir de uma linha de comando ou, possivelmente, remotamente. O VirtualBox também vem com o kit completo de desenvolvimento de software. Embora seja de código aberto, você não tem que cortar a fonte de escrever uma nova interface para o VirtualBox. As definições de configuração de máquinas virtuais são armazenados em XML e são totalmente independentes das máquinas locais. Por isso, as definições podem ser facilmente transferidas para outros computadores. O VirtualBox tem um software especial que pode ser instalado dentro das máquinas virtuais Windows e Linux para melhorar o desempenho e fazer a integração muito mais perfeita. Entre os recursos fornecidos por essas adições clientes são a integração do ponteiro do mouse e soluções arbitrárias de tela. Por exemplo, o redimensionamento da janela do cliente. Tal como muitas outras soluções de virtualização, para facilitar a troca de dados entre os hospedeiros e convidados, O VirtualBox permite a declaração dos diretórios de certos hospedeiros como, entre aspas, pastas compartilhadas, que podem ser acessadas de dentro das máquinas virtuais. O VirtualBox utiliza-se do hypervisor tipo 2, também denominado hosted, que é um software que se executa sobre um sistema operacional para oferecer a funcionalidade descrita. Características técnicas a fim de executar o VirtualBox em sua máquina, você precisa de qualquer processador Intel AMD recente, deve servir. Memória. Dependendo dos sistemas operacionais que você deseja executar, você vai precisar de pelo menos 512 MB de memória RAM. Mas provavelmente será necessário mais memória, e quanto mais, melhor. Então, se você deseja executar o Windows 8.1 no Windows 7, você provavelmente não vai executar o sistema com menos de 2 GB de RAM. Verifique os requisitos mínimos de memória RAM do sistema operacional convidado, que muitas vezes se recusam a instalar se for dado menos memória que o especificado. Às vezes, o sistema operacional funciona mal, em vez de executar com velocidade. Espaço em disco rígido. Enquanto a instalação do VirtualBox é muito pequena, uma instalação típica só vai precisar de cerca de 30 MB de espaço em disco, as máquinas virtuais vão exigir bastante espaço no disco, para ter o seu próprio armazenamento em disco rígido. Assim, para instalar o Windows 8, por exemplo, você vai precisar de um arquivo que facilmente vai chegar aos 10 GB de tamanho. Finalizando, então, o VirtualBox é um programa de emulação de sistemas operacionais com o qual o usuário pode ter em um único PC, uma série de sistemas sem riscos para sua máquina e arquivos contido nela. O que ele realiza em seu computador pessoal é a criação de um ambiente onde torna-se possível alocar sistemas operacionais de diversas famílias, como Windows, Linux ou Mac. O software entrega toda a sua versatilidade e competência em locais em que seja preciso trabalhar ou estudar com sistemas operacionais distintos do nativo, ou, então, utilizar programas dentro de um SO emulado, a fim de que não tenha prejuízos ao sistema do PC hospedeiro. Utilizar a aplicação não é das tarefas mais simples, mas também não apresenta complexidade elevada. Para tanto, basta selecionar o SO que será emulado, indexando o VirtualBox a uma imagem de disco desse sistema operacional, definir as especificações do HD virtual a ser criado e finalizá-lo. Páginas de referência, então, VirtualBox, baixa e instala de outros sistemas operacionais do tectudo.com.br, VirtualBox, link da Wikipedia, e também os trechos onde fala sobre as especificações técnicas, está no End User Documentation em Finalizando, então, vamos ao conceito prático da instalação e configuração do VirtualBox. Então, vamos ao conceito prático. Então, agora no conceito prático da instalação e configuração do VirtualBox, vamos, então, fazer o download e a instalação do VirtualBox. Primeira coisa, então, vou abrir o navegador. Agora, vamos no seguinte site. Download.virtualbox.org.br Vamos procurar aqui na lista a versão mais recente do VirtualBox, que é a versão 5.0.14. Aqui da lista, no caso, se você quiser dar uma olhada melhor, é a 5.0.14. Vamos baixar a versão Windows, no caso, VirtualBox, Vamos, então, fazer o download do aplicativo. Ele é um arquivo de aproximadamente 112 MB. Vamos, então, aguardar pelo download do arquivo. Agora, então, ele está concluindo o download do aplicativo. E concluiu o download. Vamos, então, partir para a instalação do VirtualBox. Vou clicar, então, em mostrar na pasta. Ele está na pasta de downloads. Vou fechar isso aqui. Vou clicar com o botão direito. Executar como administrador. Nessa tela, clicamos em Next. Aqui na tela de instalação. O primeiro item que vai aparecer para a gente é VirtualBox Application. Essa parte aqui, esse item, você não vai poder desmarcar. VirtualBox USB Support. Esse item marcado, se você clicar aqui para desmarcar, esse item marcado, ele dá suporte a USB no VirtualBox. Ou seja, do host padrão, no caso, hospedeiro. Vai poder colocar um pendrive e vai ser visualizado no VirtualBox. Então, isso aí vai dar suporte a visualização do VirtualBox para dispositivos USB. O segundo item, VirtualBox Networking. É para habilitar a rede do VirtualBox. Se você desmarcar isso aqui, você desinstala componentes importantes de rede para VirtualBox. A outra opção é VirtualBox Bridging Networking. O Bridging Networking é um driver de rede que vai ser instalado na placa de rede para fazer a bridge da placa de rede entre a placa de rede do VirtualBox e a placa de rede física. E temos também a VirtualBox Host Only Networking, que vai instalar todos os componentes e uma plaquinha de rede adicional. Isso para ser usado exclusivamente pelo VirtualBox. E temos também a opção VirtualBox Python 2.xSupport. E daí ele vai instalar features para Python no VirtualBox. Temos também a opção de instalação em outro local do VirtualBox. Eu vou instalar em C Program Fires Oracle VirtualBox. Aí no caso, clicando aqui em Browse, você pode escolher uma outra pasta aqui que não seja essa. Mas eu vou deixar na pasta padrão. Vamos clicar em Next. Temos três opções agora. Create a Shortcut on the Desktop. Isso aqui vai criar um ícone na área de trabalho. Então, como eu não quero criar o ícone na área de trabalho, eu vou desmarcar essa opção. Create a Shortcut in the Quick Launch Bar. Então aqui, nessa barrinha aqui, vai aparecer um ícone. Eu também não quero. Registro e Files Associations. Que daí, no caso, essa opção marcada, ela vai, digamos que marcar todos os arquivos .vmx, .vhd, .vmdk, para ser usada com o VirtualBox. O ícone, a cor do ícone, também vai mudar. E clicamos em Next. Aqui ele diz que vai interromper atividades da rede. Então, se você estiver fazendo algum download, alguma coisa, eu recomendo que você espere para instalar o VirtualBox, nesse momento. Como eu não estou fazendo nada em atividade na rede, então eu vou clicar em Yes. E depois em Install. Nesse momento, pode ser que apareça um aviso, como esse na tela. Marque a opção Sempre confiar em Software da Oracle Corporation e clique em Instalar. Ele vai prosseguir a instalação do VirtualBox. Nesse momento, você pode deixar marcado Start Oracle VM VirtualBox 5.0.14 After Installation e clique em Finish. Clicando em Finish, já vai abrir a tela do VirtualBox. Aqui aparece o ícone de rede, indicando que a atividade de rede é logo abaixo, mas depois ele soma. Estamos, então, na tela do gerenciador do VirtualBox. Como que a gente vai fazer o gerenciamento, então, do VirtualBox? A primeira coisa, vamos dar uma olhada nos menus. Temos o menu Arquivo. Então, temos Preferências, Importar a Plance, Exportar a Plance. Gerenciador de Mídias Virtuais, Gerenciador de Operações de Rede, Verificar por Atualização, Redefinir Todos os Avidos e Sair. Em Máquina, temos, de momento, somente Novo e Acrescentar, mas também, se tivéssemos criado uma máquina virtual, apareceria também os itens Configuração, Clonar, Remover, Grupo, para adicionar a máquina virtual em um grupo, Iniciar, Pausar, Reiniciar, Fechar, Descartar o Estado Salvo, Exibir Log, Atualizar, Exibir no Explorer, Criar Atalho na área de trabalho e Organizar. No menu Ajuda, temos Conteúdo, Site do VirtualBox na Web e Sobre o VirtualBox, que aqui você pode visualizar qual é a versão do VirtualBox. Em Arquivo, Preferências, vamos ter a primeira opção, Pasta Padrão para Máquinas. Nessa pasta, C, Users, Administrador, VirtualBox, VMs, ele mostra o caminho padrão da pasta de máquinas virtuais. Essa pasta é usada ao criar novas máquinas virtuais, a não ser que seja especificamente outro local. Ou seja, aqui você vai colocar a pasta onde vão ficar os arquivos de máquina virtual. No caso de máquinas virtuais, o local padrão é C, no caso o nome de usuário, no meu caso é Administrador, VirtualBox, VMs. Aqui, então, vai ficar todas as pastas dos arquivos de VirtualBox. Temos, então, Biblioteca de Autenticação, que é VBox Alt, não vou usar outro aqui no caso, vou deixar assim mesmo. Entrada. O Gerenciador de VirtualBox também usa atalhos, que você pode definir aqui como teclas. Por exemplo, Ctrl A, ele acrescenta uma nova máquina. Clonar, ele é a opção Ctrl O. Configurações, para abrir configurações, Ctrl S. E assim por diante. Você pode trocar, clicando aqui dentro e apertando as teclas que você quer que o VirtualBox adicione aqui no gerenciador, no caso. Em máquina virtual, a combinação de teclas do hospedeiro é RISED e CTRL, no caso que é o CTRL da direita. Aqui, temos ajustar o tamanho da tela, alternar para o modo escalonado. Então, essas opções aqui, você vai marcar a opção, você vai clicar dentro da caixinha aqui. E vai apertar uma tecla, que você vai escolher do teclado que você não use para outras aplicações ou outras coisas. No meu caso aqui, RISED e CTRL é a tecla direita, é o CTRL da direita, no caso, que daí ele vai capturar as teclas do hospedeiro. E assim por diante. Aí, no caso aqui, você tem a tela remota, sobre, entre outras coisas. Aí, você pode selecionar, clicar o botão que você queira usar para aquele item, por exemplo, capturar a tela, é a tecla de hospedeiro mais a tecla E. Para usar a máquina virtual, é a tecla de hospedeiro mais P. Então, são teclas que você vai usar mais uma outra tecla, por exemplo. Para fazer esses itens aqui, daí isso aqui é configurável. Em atualizar, então, a gente tem verificar por atualizações. Se você desmarcar isso aqui, ele não vai verificar por atualizações. Se você marcar, ele vai verificar por atualizações. Eu posso selecionar uma vez por dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias, seis dias, uma semana, duas semanas, três semanas e um mês. Eu posso verificar por versões estáveis do VirtualBox, todas as atualizações ou todas as atualizações versão de teste. Ele vai instalar e atualizar versões de teste, entre outras atualizações. Se eu marcar a última opção. Se eu marcar todas as atualizações, vai ser todas as atualizações. Se eu marcar versões estáveis apenas, ele vai baixar e instalar apenas as versões estáveis do VirtualBox. No idioma, então, eu tenho o padrão que é o português, mas eu posso selecionar outra linguagem aqui na lista e usar com o VirtualBox. Em tela, eu posso deixar o tamanho máximo de tela do sistema convidado para automático, nenhum, ou eu posso sugerir a altura e largura da tela. Em janelas de máquina, também eu posso trazer a janela sob o mouse para o topo. Rede, então, temos redes NAT, que eu posso configurar uma nova rede NAT aqui, por exemplo, e usar com o VirtualBox. E as redes exclusivas de hospedeiro. Então, aqui temos VirtualBox Host Only Ethernet Adapter. Onde fica esse Host Only Ethernet Adapter? Vamos na configuração da rede, abrir central de rede compartilhamento, alterar as configurações do adaptador. Então, temos aqui, VirtualBox Host Only Network Driver Adapter, no caso. Esse aqui é um adaptador de rede para ser usado exclusivamente com o VirtualBox. se eu quiser remover, adicionar mais um, eu posso também nessas configurações aqui. Aqui temos a placa, com o endereço PV4, a máscara, o servidor DHCP, no caso, que vai ser usado dentro da rede do VirtualBox, se eu usar essa placa de rede. As extensões, que daí eu posso adicionar uma extensão aqui, e o proxy, se eu usar a proxy para fazer download, outras coisas do VirtualBox, ou de, por exemplo, se eu estiver dentro de uma rede corporativa, eu coloco para usar uma configuração de proxy manual. E, aqui a gente dá ok, salvamos as configurações iniciais. Em gerenciador de mídias virtuais, eu posso gerenciar todos os discos rígidos, disco optio, e dispositivo de disquete, para ser usada com as máquinas virtuais do VirtualBox. Se, por exemplo, assim, eu coloquei um arquivo de máquina virtual, um arquivo de HD, e eu apaguei esse arquivo, eu tenho que vir exclusivamente aqui, selecionar o arquivo, e remover também daqui, para que ele não fique dando aviso de erro que não foi encontrado o arquivo, entre outras coisas que também eu vou demonstrar logo em seguida. Em gerenciador de operações de rede, você pode ver se tem alguma operação de rede ativa, por exemplo, alguma atualização, algum download, alguma coisa acontecendo, você pode ver ali também. Em verificar por atualizações, ele vai verificar manualmente se tem uma nova versão do VirtualBox. Caso você tenha uma nova versão, ele vai aparecer aqui para você atualizar. Caso não, ele vai dizer a mensagem, você já possui a versão mais recente do VirtualBox. Por favor, verifique mais tarde. Vamos dar OK aqui. Eu posso também redefinir todos os avisos e sair. Em máquina, vamos então criar uma nova máquina virtual. Eu poderia usar o assistente, vou usar de momento o assistente para demonstração, mas depois, se você quiser, você pode usar o modo Expert. Eu vou demonstrar também no modo Expert logo em seguida. No modo Assistente, então, temos a opção de preencher o nome, o tipo e versão do sistema. Se eu colocar aqui, por exemplo, Ubuntu Server, automaticamente ele vai me selecionar o tipo e versão do sistema. Eu poderia também colocar manualmente a opção Windows, Linux, Solars, BSD, IBM, Mac ou outro. Eu vou deixar Linux e temos aqui várias opções de sistema operacional. Se você não encontrar na lista uma versão variável desse sistema operacional, ou que você não saiba qual é o sistema operacional, você marque Outer Linux, 32 ou 64 bits. Temos também, para quem vai usar sistemas CentOS, Scientific Linux, que seja derivado do Red Hat, você pode usar Red Hat 32, 64 bits e variáveis. No caso, alternativos, também você pode marcar aqui. Marcando isso, clicamos então em Próximo. Tamanho da memória. Então, aqui eu posso selecionar o quanto de memória que eu posso colocar disponível para essa máquina virtual. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, 1024, que é a metade da metade de 4 GB de memória. Eu posso também deixar reservado 1024 para outra máquina virtual. Eu não posso exceder muito esse número. Se eu exceder esse número aqui de memória RAM alocada para a máquina virtual, a máquina virtual pode travar o sistema operacional físico também. Selecionamos o quanto de memória queremos e clicamos em Próximo. Aqui, então, eu posso marcar para não acrescentar um disco rígido virtual agora. Eu poderia deixar o disco rígido virtual para depois. Ou também eu posso marcar a opção Criar um novo disco rígido virtual agora. Ou usar um disco rígido virtual existente. Eu vou deixar marcado Criar um novo disco rígido virtual agora e clico em Criar. Ele vai me abrir o assistente para criação no novo disco rígido. Aqui temos a opção VDI para criar uma máquina virtual com o disco rígido em VDI. Formato VDI, que é o VirtualBox Disco Image. Ele só vai ser lido pelo VirtualBox. Eu posso selecionar a opção VMDK para ser lido pelo VirtualBox e pelo VMware Player. Ou VMware Workstation. Eu posso selecionar também para criar um arquivo VHD, que ele pode ser lido tanto com máquinas virtuais com o VirtualBox. Ou com máquinas virtuais da Microsoft, no caso Microsoft Virtual PC. HDD, o disco rígido de Parallels. Ele pode ser lido tanto com o Parallels Virtual Server, no caso, sistema virtual. Ou também pelo VirtualBox. O CAD, que é o disco do Kemo, ele pode ser lido tanto pelo Kemo quanto pelo VirtualBox. E na última opção, o Kikou, que é o Kemo Copy and Write. Ele pode ser usado tanto pelo Kemo Copy and Write. Ou pode ser usado pelo VirtualBox. De momento, eu vou deixar VDI para ser usado apenas com o VirtualBox. E clicamos em Próximo. Aqui eu poderia colocar um tamanho fixo de arquivo pré-determinado para usar no VirtualBox. Eu poderia deixar o tamanho fixo ou dinamicamente alocado. De momento, eu recomendo que vocês deixem dinamicamente alocado. Porque o tamanho fixo, ele já vai alocar o pedaço fixo do sistema operacional físico. Ele vai alocar para a máquina virtual. Se eu deixar dinamicamente alocado, a partir do momento em que eu vou jogando arquivos dentro do arquivo de disco virtual. Ele vai enchendo esse disco. Clicamos então em Próximo. Aqui eu posso colocar uma outra localização que não seja a localização padrão para os arquivos de máquina virtual. Mas eu vou deixar padrão de momento. E aqui colocamos o tamanho da imagem de disco virtual em megabytes. Ou gigabytes, no caso. Temos aqui 8GB, mas eu posso aumentar para quanto eu quiser. Eu vou colocar aqui, vou colocar 50GB de máquina virtual. Então, o tamanho máximo desse arquivo vai ser 50GB. Eu não vou poder botar arquivos maiores que 50GB. Cuidem muito com isso. Porque se você encher muito a unidade do disco virtual de arquivo. Ela vai saturar esse valor. E daí você vai ter que criar um novo disco. Se o sistema estiver instalado, aí vai ser mais complicado para você. Pode ser que consiga aumentar o valor. Mas aí fica muito complicado também. Marcamos então o valor e clicamos em Criar. Temos aqui então a máquina virtual Ubuntu Server. Agora disponível para a gente, temos a opção Configurações aqui. E também indo em Máquina, Configurações. Temos a configuração da VirtualBox. Vamos clicar nas configurações e vamos dar uma olhada para fazer as configurações desta máquina virtual. No caso do Ubuntu Server, a gente está usando então Linux Ubuntu 64 bits. Em avançado, você pode guardar a pasta de snapshots em outro local. Snapshots, no caso, são snapshots mesmo. Que no caso ele copia, no caso, itens do que foi usado na VirtualBox. Nessa máquina virtual, para o disco. Ou seja, ele vai criando como se fosse prints de... Não prints reais, no caso. Ele vai criando prints de... De uso de máquina virtual. E vai alocando isso em um arquivo. Aí, por exemplo, se você precisar restaurar... Aquele estado de sistema, você pega o snapshot e restaura o estado de sistema... Como ele estava sendo usado ou quando ele foi feito o snapshot. Aí, as pastas de snapshots ficam em C, Users, o nome de usuário, que no meu caso é administrador... VirtualBox VMs, Ubuntu Server e Snapshots. A área de transferência compartilhada aqui está desabilitada. Vamos, então, colocar bidirecional. Eu poderia colocar hospedeiro para convidado, convidado para hospedeiro, entre outros. Mas vamos deixar bidirecional. O que é a área de transferência compartilhada? Digamos que eu queira arrastar um arquivo para dentro da máquina virtual ou vice-versa. De arquivo de máquina para máquina virtual ou de máquina virtual para o sistema físico. Se eu deixar bidirecional, eu posso arrastar o arquivo de dentro da máquina para fora... E os arquivos que estão fora da máquina virtual, eu posso arrastar para dentro da máquina virtual... Simplesmente clicando e arrastando o arquivo. Então, a área de transferência compartilhada é isso. Você pega o arquivo, arrasta... E ele fica criado dentro da máquina virtual. No caso desse recurso, ele requer a instalação de adicionais para convidado no sistema operacional. Então, se você quiser usar o recurso de área de transferência compartilhada... Clicando e arrastando os arquivos... Então, você vai ter que instalar na VirtualBox, na VM. Dentro da VM, você vai ter que instalar os adicionais para convidado. Que eu vou demonstrar também logo em seguida. Arrastar e soltar. No caso, arrastar e soltar era isso que eu estava explicando. Eu confundi as coisas aqui. Arrastar e soltar, você clica, arrasta para dentro da máquina virtual... E cria o arquivo lá dentro. Se você também puxar o arquivo de dentro da máquina virtual... E colocar na máquina física... Acontece da mesma forma também em arrastar e soltar. A área de transferência compartilhada... Por exemplo, eu dou um CTRL-C em um texto na máquina física. Dou CTRL-V na máquina virtual. Então, ele vai copiar aquele texto e colar na máquina virtual. E vice-versa também. Eu posso copiar o texto da máquina virtual... E colar em um bloco de notas da máquina física. Esse é o recurso de área de transferência compartilhada. Na descrição, eu posso colocar um texto... Que daí vai aparecer embaixo aqui na descrição. Por exemplo... Descrição... De VM para tutorial. Por exemplo. Isso aqui é um exemplo, né? E na criptografia, eu posso habilitar a criptografia... Para criptografar com uma criptografia muito baixa... Para essa máquina virtual. Então, clicamos aqui... E colocamos o algoritmo de criptografia. Qualquer um desses dois aqui serve. Qualquer um desses dois aqui vai servir. Aí eu coloco uma senha... Confiro uma senha... E faço a configuração. Para isso funcionar... Como você pode ver aqui... Configurações inválidas e detectadas. Ele requer o extension pack. Que eu vou demonstrar mais tarde como fazer essa configuração. Se você ainda não instalou o pacote de extensões... Então, não marque essa opção. Só marque essa opção se você já instalou o pacote. Então, vamos desmarcar. Porque eu não instalei o pacote ainda. Isso é um opcional. Se você quiser habilitar ou não a criptografia. Próximo item, então. Sistema. A gente pode alterar a memória base dessa máquina virtual. Pode alterar a ordem de boot. Aqui eu vou deixar a ordem de boot. Primeiro para o disco ótico. E depois para o disco rígido. Tipo de chipset da placa-mãe. Que vai ser usada dentro dessa máquina virtual. Dispositivo de apontador. Eu posso usar um tablet USB. Ou tablet USB multi-touch. Ou simplesmente o meu mouse. Aqui deixamos então marcado o mouse. Os recursos estendidos de habilitar o IO a PIC. Quando selecionado a máquina virtual. Irá suportar o recurso de input output a PIC. IO a PIC. O que deve diminuir levemente a performance da VM. O IO a PIC. É como se fosse uma entrada e saída de dados. De a PIC. Essa opção deve estar marcada para sistemas operacionais Windows. Isso é obrigatório. Se máquinas virtuais Linux também não iniciam. Marque a opção habilitar o IO a PIC. Eu posso também habilitar o EFI. Para sistemas especiais apenas. O EFI é aquele tipo de BIOS. Que é o novo tipo de BIOS. Que se chama EFI ou UEFI. Tanto faz. E o relógio de máquina retorna o TC. Ou retorna hora o TC. Quando selecionado o dispositivo de RTC. É o relógio interno. Vai indicar o horário em UTC. Caso contrário vai indicar o horário local do hospedeiro. Eu geralmente costumo desmarcar essa opção aqui. Porque ele coloca para o horário de máquina na VirtualBox. O horário UTC. Isso vai confundir o relógio da máquina virtual. Então para não confundir o horário da máquina virtual. Desmarcamos essa opção. Em processador. Eu posso selecionar quantos núcleos de processador. Eu posso colocar aqui. Eu posso colocar por exemplo no meu caso. Como o meu processador só tem dois núcleos. Eu posso colocar um ou dois núcleos. Para você ver quantos núcleos você tem. Simplesmente clique com o botão direito nessa barra. Iniciar o gerenciador tarefas. Que você pode ver aqui. Um núcleo, dois núcleos. Marque o núcleo que você queira aqui. No meu caso eu vou deixar um. E passe para a próxima opção. Que é a restrição de execução. A máquina virtual pode ser usada com uma restrição de execução. Por exemplo. Eu posso restringir ela para ser usada em 100%. Ou também com 90%. 80%, 70%, 50%. Não menos que 30%. Porque ele pode deixar mais lento a máquina virtual. Em alguns sistemas Linux. Os recursos estendidos por exemplo de habilitar PANX é obrigatório. Dependendo do sistema, não. Por via de dúvidas você pode deixar habilitado o PANX. Que é um recurso de Pseco Address Extension. Então quando selecionado o recurso de extensão física de endereçamento ao Pseco Address Extension. Da CPU do hospedeiro. Será exposta a máquina virtual. Se eu deixar isso aí desmarcado. A opção de PAE não vai estar disponível para a máquina virtual. O que pode trazer problemas para alguns sistemas Linux. Outros sistemas Linux. Dependendo do sistema. Pode não utilizar esse recurso. Então pode deixar desmarcado. Sistemas Windows. Por exemplo Windows Server 2003. Esse recurso é muito útil se você usar mais que 4GB de RAM. Para aceleração no caso. Em aceleração você pode usar a interface de para-virtualização. Nenhuma padrão legado mínima Hyper-V e KVM. Se eu usar qualquer interface de para-virtualização que seja diferente do padrão. Ele vai usar a interface por exemplo Hyper-V e KVM. Ele vai usar interfaces como se fosse aquela interface. Ele vai usar como se fosse na máquina virtual por exemplo. Eu quero usar recursos de Hyper-V na máquina virtual. Ou melhor eu quero que a máquina virtual enxergue como se fosse um Hyper-V. Então marcamos aqui. Se eu marcar nenhuma ele vai dizer para a máquina virtual que ele é simplesmente um virtual box. VM virtual box. Se eu colocar padrão da mesma forma. Ligado mínima também da mesma forma. Hyper-V ele vai informar a máquina virtual como se ele fosse um Hyper-V. Mas ele é obviamente um virtual box. Mas ele vai informar para a máquina. Olha eu sou um Hyper-V. Ou um KVM. Aí ele vai dizer para a máquina virtual que ele é um KVM. Ao invés de dizer que é um Hyper-V. Em virtualização de hardware eu posso habilitar a VTX e a MDV. Quando selecionado a máquina virtual irá tentar usar as extensões de hardware de virtualização da CPU do hospedeiro. Tais como o Intel VTX e a MDV. Se eu tiver na BIOS habilitada a opção de VTX e a MDV. Eu posso habilitar essa opção para a virtualização de hardware. Se eu não tiver disponível na máquina física. A opção de VTX e a MDV habilitada. VTX para sistemas Intel e a MDV para sistemas AMD. Processadores AMD. Então eu posso marcar essa opção para ele enxergar o VTX. Que é a interface de virtualização do sistema físico. Na máquina virtual. E também eu posso habilitar a paginação alinhada. Que quando selecionada a máquina virtual irá tentar usar a extensão de paginação alinhada. Nesta paging da CPU do hospedeiro. Que é parte do Intel VTX e a MDV. Então aqueles recursos de VTX e a MDV. Também fica habilitado com a paginação alinhada na máquina virtual. E isso aumenta a taxa de transferência entre o processador e a máquina virtual. Isso é muito bom, muito útil. Se não tiver esse recurso habilitado. Corre lá na BIOS ou no Wi-Fi para sistemas mais novos. E configura a interface de virtualização lá. Daí você vai selecionar lá. Intel Virtualization, a MDV Virtualization. Entre outros instants que podem aparecer. Como cada BIOS é diferente uma da outra. Você vai procurar na sua BIOS ou no seu Wi-Fi. Qual é o item de virtualização para a máquina virtual. Para habilitar para a máquina virtual. Deixamos então o padrão. E vamos para monitor. Aqui eu posso selecionar a memória de vídeo. Digamos que eu tenha uma máquina virtual. Ou melhor, um sistema hospedeiro com uma boa placa de vídeo. Ou com uma placa de vídeo mediana. Eu posso colocar o quanto de memória de vídeo aqui que eu quiser. Eu não posso deixar muito menos de 1 MB por exemplo. Daí ele vai me dar esse erro aqui. A máquina virtual atualmente está configurada com menos de 7 MB de memória de vídeo. O que seria mínimo necessário para permitir alternar. Para a tela cheia ou modo sumless. No caso aqui. Eu deixo mais ou menos para sistemas Linux 10 MB. Para sistemas Windows eu deixo 25 MB. Que é o mínimo. Mas eu posso também deixar 128 MB. Isso vai depender muito do sistema que você queira usar. Temos também a quantidade de monitores. Se eu estiver usando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 monitores. Eu posso selecionar aqui quantos monitores eu tiver. Se eu quiser usar um monitor só mesmo. Tendo 8 monitores. Eu posso selecionar aqui também. Ele vai aparecer as telas como se fosse 8 monitores também na máquina virtual. Fator de escalonamento. Aqui a gente tem 100%. Eu posso colocar 200% no fator de escalonamento. Isso se você usar o fator de escala para a tela de convidado. No caso. Para o fator de escalonamento. Para a máquina virtual. E a aceleração. Eu posso habilitar a aceleração 3D. Para que objetos ou recursos gráficos 3D. Sejam disponíveis para a máquina virtual. Ou estejam disponíveis para a máquina virtual. Em tela remota. Eu posso habilitar o servidor de tela remota. Isso eu também preciso do Oracle VM VirtualBox Extension Pack. Mas se eu habilitar o servidor. Ele vai habilitar aqui. Como se fosse uma tela remota. Sabe o área de trabalho virtual remota? Então ele vai habilitar esse recurso. Como se fosse na máquina Ubuntu Server. Por exemplo. Em captura de vídeo. Eu posso habilitar a captura de vídeo. Por exemplo. Eu estou gravando um tutorial. E quero que essa máquina virtual. Lógico que ele não vai gravar o som. Mas eu quero que ela grave tudo que eu fizer na máquina virtual. Aí eu habilito essa opção aqui. Habilitar captura de vídeo. Assim que você iniciar a máquina virtual. Ela já começa a gerar um arquivo webm. Para gravar captura de tela. Igual você faz por exemplo. Com o Camtasia e outros softwares. Isso deixa o sistema físico mais lento. Portanto atenção. Então o primeiro item. Caso eu habilite a opção de captura. O primeiro item é o caminho do arquivo. Eu posso selecionar outro arquivo. Outro caminho de arquivo aqui. E usar a máquina virtual. No meu caso. Eu estou usando aqui. No diretório C. User Administrator. No caso o nome de usuário. VirtualBox VMs. Ubuntu Server. Ubuntu Server. Webm. Que é o arquivo de vídeo. De gravação. O tamanho do frame. Que no caso aqui eu posso definir. O tamanho da tela. Que vai ficar. O tamanho do vídeo. Se eu quero o 1024x768. 800x600. Entre outras configurações. Que você pode definir aqui. O mínimo. É 320x200. E o máximo. 1920x1440. Ou também eu posso. Colocar a opção definido. Pelo usuário. E colocar aqui. 1024x668. Ou outra definição aqui. Se você quiser fazer gravação. Eu recomendo que você faça. Ou 1224x768. Se você não instalou. Os adicionais para convidado. Se você instalou. Bota o tamanho da sua tela. Aqui. Que no meu caso. É 1600x900. A taxa de frames. Que daí eu posso colocar. Um frame por segundo. Ou 30 frames por segundo. Se eu colocar. 30 frames por segundo. Já vai dar uma. 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 Um arquivo maior. Ó. Como você pode ver na definição. Controla o número máximo. De frames por segundo. No vídeo. Resultante. Frames adicionais. Serão descartados. Reduzir este valor. Aumentará a quantidade. De frames descartados. Mas reduzirá o tamanho. Do arquivo final. Então eu posso colocar. 30 frames. 25 frames. 10 frames. E 1 frame. Aqui deixamos. Então 25 frames por segundo. Tem também. A opção de deixar 30. Isso é opcional. A qualidade do vídeo. Se eu quiser. Que ele coloque em média. Baixa, média ou alta. Eu coloco aqui. Quanto mais alta a qualidade. Mais processamento. E mais recursos. Ele vai ocupar. Da máquina. Da máquina física. E também. Se eu tiver. 8 ou mais telas. Eu posso selecionar. A tela aqui. No caso aqui. Eu tenho tela 1. De momento. Eu vou deixar. Isso aqui desabilitado. Porque eu não vou precisar. Gravar vídeo. Nessa máquina virtual. Mas se você precisar. Gravar um vídeo. Da máquina virtual. Em execução. Você marque. Habilitar captura de vídeo. Próximo item. Armazenamento. Aqui. Eu tenho. Todas as controladoras. De armazenamento. Disponíveis. Então aqui. Eu tenho. A controladora IDE. A controladora SATA. Eu poderia adicionar. Uma controladora. Uma outra controladora. Por exemplo. Eu já adicionei a IDE. E adicionei a SATA. Não é verdade? Então aqui. A gente tem. A controladora SCSI. A controladora SAS. A controladora de disquete. A controladora SB. Temos várias controladoras. Aqui. Que a gente poderia adicionar. Nas controladoras. Eu tenho que adicionar. Os discos rígidos. Então aqui. Como eu tenho a controladora SATA IDE. Eu vou remover isso aqui tudo. Para demonstração. E vou. Clicar aqui. Para acrescentar. Uma nova controladora de armazenamento. Vou adicionar a controladora IDE. Eu poderia adicionar nessa IDE. Um disco rígido. Ou um disco óptico. Em disco rígido. Eu vou adicionar uma nova. Um novo arquivo de máquina. De disco rígido virtual. Então eu clico na opção. Ele vai me perguntar. Se eu quero criar um novo disco. Um novo arquivo vazio. Então eu crio. Um novo disco. Ele vai me mostrar o assistente. No caso desse assistente. Agora eu vou. Demonstrar no modo Expert. Como que você vai fazer a configuração. Veja que a configuração é até mais rápida. Dou o nome de disco aqui. Coloco o tamanho que eu queira. Por exemplo. Aqui eu vou deixar 50GB. Do tipo VDI. Vmdk. VHD. HDD. CAD. Qualquer um desses. Coloco o tamanho. Dinamicamente alocado. Ou um tamanho fixo. Se for tamanho fixo. Ele já vai alocar. Esse 50GB. Do meu disco físico. Se eu colocar. Dinamicamente alocado. Ele vai. Alocar. Dinamicamente. Enquanto eu jogar arquivos. Dentro desse. Disco virtual. Ele vai aumentando. O tamanho. Então clicamos em criar. Ele já me colocou aqui o VDI. E depois eu vou adicionar então. Uma. Uma ISO. Do sistema Linux. Por exemplo. Ele vai. Colocar aqui. Eu posso deixar vazio. Eu posso escolher disco. Então vamos escolher disco. Eu vou selecionar uma ISO. Do. Linux. Bom. Vou colocar uma ISO Windows aqui. Só para demonstração. Vou colocar então. 2008. Aqui. Server. Coloco aqui. E ele já me indica o armazenamento. Como você pode ver aqui. Então aqui temos o arquivo de. Disco rígido. E o arquivo de. Disco. No caso disco ótico. No caso disco ótico. A máquina virtual vai enxergar essa ISO. Como se fosse uma. Um CD mesmo. Um CD. Um DVD. Ele vai enxergar como se fosse um CD. Ou DVD. Vou remover essa conexão aqui. Para demonstração também. Se eu. Se eu. Se eu selecionar. A segunda opção. A primeira opção aqui. Deixar vazio. Ele vai deixar vazio. Aí quando você. Estartar a máquina virtual. Se você quiser colocar uma ISO dentro. Você coloque. Aqui. E também. Selecionando aqui. Esse ícone. Você pode selecionar o arquivo de disco Ótico, no caso a ISO Ou usar o drive de hospedeiro D Que no caso é o drive O drive onde você coloca o seu CD Então ele vai selecionar esse drive de hospedeiro Que é a unidade D Da próxima opção Então temos a opção áudio Que eu posso habilitar o áudio Eu tenho aqui O Windows Direct Sound Ou o drive de áudio nulo Eu vou deixar o Windows Direct Sound A controladora de áudio O Intel HD Audio Só funciona para sistemas Windows De Por exemplo As versões do Vista Para cima Vista, 7, 8, 2008 2008 R2, 2012 Funciona com o Intel HD Audio Só O ICH C97 É para sistemas mais antigos Digamos assim Que eu tenho Usado o Windows XP Windows 2000 Windows Server 2003 Então eu seleciono ICH C97 O Sound Blaster 16 Não costuma funcionar Com nenhum sistema operacional Windows Já sistemas Linux Funciona com qualquer um desses Três drivers De sistema Qualquer um Ele vai servir Tanto Sound Blaster ICH C97 Intel HD Audio Vai funcionar normalmente Então eu vou selecionar aqui Intel HD Audio Que é um Ubuntu Enfim Se eu quiser também desabilitar o áudio Eu desmarco essa opção aqui Na rede Então temos a opção de rede Aqui que eu posso estar selecionando Então temos a opção Habilitar placa de rede Para habilitar placa de rede Na primeira opção Temos conectado a Não conectado A máquina virtual Não vai conectar Nath Para ele Pegar o endereço Criar um endereço Interno Da máquina virtual E colocar em modo Nath Rede Nath Se eu selecionei lá Nas opções Para criar uma rede Nath Ele vai ter a opção De criar uma rede Nath Aqui também Aí eu teria que selecionar A rede Nath Aqui Placa em modo Bridge A placa em modo Bridge É para usar Aquela placa De rede física Do sistema hospedeiro Se você tiver mais de Uma ou duas placas Ela vai aparecer aqui Numa lista Todas as suas placas de rede Eu recomendo Deixar em modo Bridge Se você tiver um DHCP Habilitado na rede Também Se tiver dúvida Pode deixar Nath Mas Modo Bridge É a primeira opção Que você pode deixar Em caso de dúvidas Se você tiver dificuldade Por exemplo Ah eu quero que Essa máquina virtual Enxergue outras máquinas Da minha rede Então deixe em Bridge Nath Pode ser que não enxergue As máquinas que tem Na sua rede Tem também a rede interna Que rede interna Por exemplo assim Digamos que eu queira Conectar duas máquinas virtuais E que O sistema físico Não enxergue Essas máquinas virtuais Então eu coloco Rede interna Temos também A opção de Placa de rede Exclusiva do hospedeiro Então eu coloco aqui A VirtualBox Rochonet Internet Adapter Aquela placa de rede Que está lá No gerenciador da rede Eu posso selecionar Eu posso selecionar ela aqui Para ser usada exclusivamente Com a VirtualBox Temos também aqui O tipo de placa Que eu posso selecionar Isso aqui Para ser usado Na máquina virtual Tipo de placa PCNet PCI2 PCNet PCNet FESH3 Só vai ser usado Para sistemas Windows XP Para baixo Windows Server 2003 Para baixo Placas do tipo Intel Pro MT Desktop Intel Pro T Server Só vai ser usado Para sistemas Windows Vista 7 Para cima Windows Server 2008 Para cima Só vai ser usado Intel Pro 1000T Server Intel Pro 1000MT Desktop Nesses sistemas Operacionais Ele só funciona Com esses sistemas Operacionais Linux Funciona com qualquer Uma das placas De rede Rede para Virtualizada É para Usar Uma rede Para virtualizada Para usar Uma placa Que você Vai ter que Configurar Aí essa placa Você usa A rede Para virtualizada No caso Do sistema Windows Server Eu posso Selecionar Então Intel Pro 1000T Desktop Que daí Ou melhor Intel Pro 1000T Server Que daí Ele vai usar Uma placa Barra 1000 Né No caso Uma base T1000 Essa aqui PCNetFest 3 Que ela só Funciona Para Windows Server 2003 E Windows XP Para baixo Essa placa É uma placa Barra 100 No caso Ela é 10 Barra 100 No caso De PCNest PCI 2 É uma 10 10 Megabits Só 10 megabits É barra 10 Barra 10 Barra 100 Barra 1000 Então Deixamos A barra 1000 Aqui Modo promiscuo Seleciona Modo promiscuo Para os adaptadores De rede Conectados A uma rede Interna Rede de hospedeira Ou bridge Modo promiscuo Eu posso Recusar Permitir VM Permitir tudo Pacotes Em modo Promiscuo Por exemplo Ele pode Vim de qualquer Direção Que pode Entrar na Máquina Virtual Pacotes Vindo de Outras Direções Que não Sejam As direções Selecionadas Aqui Elas podem Vim de Qualquer Sistema Qualquer Lado Enfim De qualquer Rede Se eu Recusar Os pacotes Que vier de Qualquer Rede Enfim Ela vai Recusar Se eu Selecionar Permitir Apenas VMs Apenas As máquinas Virtuais Podem Trocar Pacotes De Qualquer Lado E Permitir Tudo Ele vai Permitir Pacotes De Qualquer Coisa Que vier Por exemplo De Dispositivos De Roteadores Entre Outros O Endereço Mac Eu posso Selecionar Posso Criar Um Endereço Também Se eu Quiser E O Endereço Contém Exatamente Doze Caracteres Escolhidos De 0 a 9 De A F E O Segundo Caracter Deve Ser Um Dígito Par Por Exemplo Aqui Eu Tenho O Segundo Dígito Que É 8 Então Ele É Par Ou Eu Posso Gerar Poofing Isso Aqui É Muito Bom Você Pode Fazer Por Exemplo Calilino Alguma coisa Do Tipo Aí Você Pode Usar Aqui O Endereço Mac Diferente Do Que O Virtualbox Propôs E O Cabo Conectado Quando Selecionado O Cabo Da Rede Virtual Será Conectado Então Se Eu Desmarcar Essa Opção Aqui Ele Vai Aparecer Para Máquina Virtual Como Se Eu Tivesse Tirado Cabo Temos As Configurações Aqui Esqueci Deixar Em Modo Bridge Aqui Para Demonstração Temos Também As Outras Placas O Adaptador 2 3 E 4 Que Também Serve A Mesma Configuração Desta Deste Primeiro Item Aqui Portas Seriais Eu Posso Habilitar Uma Porta Serial Para Ser Usada Com Essa Máquina Virtual Porta 1 Porta 2 Se Definida Pelo Usuário Aí Eu Tenho Que Marcar Aqui Qual Que Endereço De IRC IRQ No Caso IRQ Endereço De I.O E O Modo Da Porta Daí No Caso Definido Por Usuário Eu Tenho Que Deixar Ela Ou Desconectada Ou Pipe No Hospedeiro Dispositivo No Hospedeiro Arquivo De Saída Ou TCP TCP Daí Ele Vai Me Dar O Endereço Do TCP Se Eu Deixar Desconectada Ela Vai Aparecer Na Máquina Virtual Como Desconectada Ou Também Se Eu Não Quiser Fazer Nada Dessas Configurações Posso Selecionar Apenas Com 4 E Ele Já Preenche Tudo Aqui Para Min Com 4 Com 3 Com 2 Com 1 E O Modo Da Porta Também No Caso Pipe No Hospedeiro Dispositivo No Hospedeiro Arquivo De Saída E TCP TCP Daí Eu Coloco Aqui Endereço De IP Arquivo De Saída Coloco Um Arquivo Caminho Para Um Arquivo E Desconectado Aparece Desconectado Para Máquina Como Eu Não Uso Porta Serial Eu Deixaria Isso Desabilitado Temos Também A Porta 2 Que Também Pode Ser Usado USB Teve Gente Nos Comentários Dos Vídeos Anteriores Que Reclamou Porque Eu Tinha Desabilitado USB Pois Bem Atenção Administradores De Rede Para O Que Eu Vou Dizer Agora Dispositivos USB Podem Causar Tela Azul No Servidor Portanto Se Você For Usar Dispositivos USB Tenha Cuidado Porque Pode Dar Tela Azul Se Você Não Configurar Isso Aqui Corretamente Se Você Parar O Servidor De Produção Por Um Erro Desse Não Vai Dizer Que É A Culpa De Quem Está Gravando Este Tutorial Pois Bem USB Se Eu Habilitar Controlador USB A Máquina Virtual Vai Ter A Possibilidade De Gerenciar Dispositivos USB Se Eu Desmarcar Ele Vai Eliminar Problemas De Tela Azul Entre Os Problemas Só Que Se Eu Habilitar Ele Vai Marcar Vai Colocar Disponível Para Máquina Virtual Dispositivos USB Aí A Gente Tem Aqui A Controlador USB 1.1 Dispositivos 1.1 Ele Vai Ser Lido 2.0 E 3.0 3.0 Somente Se Se Mesmo Assim Você Marcou USB 2.0 E Aparecer Isso Aqui Você Tem Que Instalar A Virtual Box Extension Pack Que Eu Vou Demonstrar Mais Tarde Como Faz Essa Opção Como Eu Não Tenho Esse Extension Pack Eu Vou Deixar A Opção 1.1 Apenas Para Ele Não Reclamar Do Erro Para Deixar Salvar As Configurações Ou Também Poderia Desabilitar Controlador USB Atenção Desabilitando O Controlador USB Você Não Vai Ter Acesso A Dispositivos USB Se Você Habilitar Além De Ter Que Instalar O Extension Pack Ainda Você Tem Que Ter Cuidado Para Não Dar Tela Azul No Servidor Portanto Cuide Muito Bem Dessa Opção Eu Deixaria Desabilitado Caso Não Tenha Extension Pag Habilitado Ou Instalado E Caso De Tela Azul No Servidor Ou No Computador Aí Você Deixa Desabilitado Caso Isso Aconteça Porque Esse Dispositivo USB Ele Pode Dar Problemas Caso Mal Configurado Vamos Então Para A Próxima Opção Pastas Compartilhadas Eu Posso Colocar Uma Pasta Compartilhada Na Máquina Virtual Aí Eu Defino Um Caminho Da Pasta Por Exemplo Eu Quero Que Compartilhe A Pasta Documentos Aí No Sistema Da Máquina Virtual A Opção De Compartilhamento Da Pasta Isso Aí Também Eu Vou Demonstrar Mais Tarde Por Enquanto Vou Dar Um Cancelar Aqui E E Aqui Você Define As Passes Compartilhadas Que Você Queira Aqui Temos A Interface Do Usuário Que Daí No Caso Aqui Eu Poderia Selecionar As Opções Que Eu Queira Que Apareça Na Máquina Virtual Por Exemplo Menu Arquivo Menu Máquina Menu Visualizar Menu Entrada Menu Dispositivos Menu Deporação E Menu Ajuda Ou Também Eu Posso Desabilitar A Barra Menu Clicando Aqui Nessa Opção Aqui Temos A Minibarra De Ferramentas Que Eu Posso Exibir Ela No Modo Tela Cheia Ou Sunless E Exibir A Barrinha No Topo Da Tela Se Eu Clicar Para Exibir A Barrinha No Topo Da Tela Vai Aparecer No Topo Da Tela Aqui Se Não Ela Vai Aparecer A Barrinha Em Modo Tela Cheia Aqui Embaixo E Também Eu Posso Habilitar Essa Opção Para Ela Aparecer Os Icones De Rede Etc Na Parte De Baixo Da VirtualBox Da VM Da VirtualBox Muito Bem Feitas Essas Configurações Você Da OK E Ele Salva As Configurações Aqui Deu Erro Porque Eu Não Tenho Extension Pack Então Alguma Coisa Que Eu Fiz Errado Aqui Mas Mesmo Assim Ele Salvou Não É Verdade Muito Bem Está Salvo Aqui Acho Que É Porque Eu Estava Selecionando Algumas Coisas Dele Deu Esse Erro Aqui Porque Demonstração Agora Então Vou Fazer O Seguinte Vou Criar Uma Nova Máquina Virtual Para Fazer Demonstração De Como Funciona Os Adicionais Para Convidado Já Que Eu Criei Demonstrei Toda Configuração Da Máquina Virtual Agora Então Vou Demonstrar Como Faz Com Os Adicionais Para Convidado Vou Criar Uma Nova Máquina Virtual Agora O Que Eu Vou Usar Não Vou Usar Mais Esse Assistente Para Demonstração Vou Usar Agora O Modo Expert Aqui Nome Windows Server 2008 Ele Já Me Adicionar Aqui 1 Giga De Memória Dessa Vez Eu Não Vou Acrescentar Um Disco Rígido Virtual Vou Criar Como É Que Faz Agora Ah Eu Criei O Disco E Não Eu Criei A Máquina Virtual E Não Crie O Disco Então Vamos Aqui Nas Configurações Vou Fazer Toda Configuração Dela Então Área De Transferência Compartilhada Bidirecional Arrastar Solta Bidirecional Descrição Criptografia Não Vou Precisar Coloco O Disco Óptico No Primeiro Disco Rígido Segundo O Mouse Como Dispositivo Contador Habilitar O APIC Processador Não Precisa De IP X Visualização De Hardware Ok Monitor Aqui No Caso Vou Botar 25 Mega Sem Habilitar 3D Tela Remota Não Precisa Esse Também Não Precisa Esse Aqui Eu Vou Remover Tirei Todas As Controladoras Vou Adicionar Então A IDE Vou Criar Um Novo Disco Rígido Criar Novo Disco Pode Ser De 50 Gigas Do Tipo VDI Aqui Eu Vou Colocar Windows Server 2008 E Vou Criar Coloco Também O ISO A ISO Do 2008 No Caso R2 SP1 X34 Áudio Deixamos Intel HD Áudio Rede Vou Colocar NAT Colocamos Intel Pro 1000T Server Deixamos Usar Endereço Mac Não Vou Habilitar Porta Serial Vou Desabilitar USB Porque Ainda Não Tenho Os Adicionais Para Convidado Vou Demonstrar Como Instalar Os Adicionais Para Convidado Daqui A Pouco Para Daí Sim Habilitar USB Pass Compartilhada Por Enquanto Nenhuma Interface De Usuário Ok Agora Então Vou Iniciar Agora Para Iniciar Eu Tenho A opção De Iniciar Simplesmente Iniciar E Tenho Isso Aqui Isso Aqui Eu Vou Clicar Posso Colocar Início Normal Que Seria Clicar Nesse Primeiro Botão Aqui Início Headless Que Inicia As Máquinas Virtuais Selecionadas Em Segundo Plano Início Destacável Que Ele Vai Iniciar As Máquinas Virtuais Selecionadas Com A opção De Continuar Em Segundo Plano Qual Que A Diferença Esse Aqui Ele Vai Iniciar Máquina Virtual Selecionada Mas Ele Vai Ter Opção De Continuar Em Segundo Plano Essa Opção Aqui Ela Vai Iniciar Máquina Virtual Em Segundo Plano Ou Seja Uma Vai Iniciar Máquina Virtual Em Segundo Plano Mas Não Vai Poder Colocar Ela Com Destacável Para Demonstração Aqui Ele Vai Deixar Algumas Mensagens Bom Agora Então Ele Inicia A Instalação Do Sistema Operacional Windows Server 2008 Eu Não Vou Fazer Demonstração Da Instalação Nesse Vídeo Porque A Instalação É Muito Simples É Só Você Fazer Instalação E Configuração É Igual Como Se Fosse Fazer Numa Máquina Real Por Isso Eu Não Vou Fazer Essa Demonstração Aqui Vou Fazer Demonstração Da Instalação Dos Adicionais Para Convidado Ele Dá Um Monte De Aviso Instalação Padrão Agora Ele Capturou O Mouse Mas Para Me Soltar Eu Clico O Control Da Direita E Ele Solta O Mouse Para Mim Se Eu Clicar Na Máquina Virtual Vai Dizer Assim Você Clicou O Mouse Dentro De Tela De Máquina Virtual Pressione Ou Pressionou A Tecla De Hospedeio Isso Será Com Que A Máquina Virtual Capture O Ponteiro Do Mouse Então Clique Em Capturar E Temos Aqui A Opção Vamos Instalar Então Sistema Isso Aqui É Padrão Como Qualquer Outro Sistema Vou Selecionar A Opção No Caso Enterprise Completa Aceito Os Termos Avança Personalizado Vou Selecionar O Disco Avanço Pronto Agora Então Ele Começa A Instalação E A Configuração Vou Aguardar Aqui Para Ele Terminar De Instalar Depois Eu Inicio As Configurações Dos Adicionais Para Convidado Então Agora Ele Concluiu A Instalação Aqui Do Sistema Ele Vai Reiniciar Neste Momento Eu Vou Remover O A ISO No Caso Do Contro Do Ideal Só Para Ele Não Ficar Dando Aquela Mensagem De Pressione Uma Tecla Para Iniciar Que Demora Muito Ah E se Caso Dê A Mensagem De Pressione Uma Tecla Daí Nesse Caso Depois Que Ele Reiniciar Você Não Pressiona Nenhuma Tecla Se não Daí Recomece Todo Processo De Instalação De Novo Isso Para Quem Está Usando Sistemas Windows Server Windows Server Windows Server Entre Outros Sistemas Agora Então Ele Está Inicializando O Processo De Instalação E Já Concluindo A Instalação Agora Então Ele Segue Instalando Agora Então Ele Está Continuando Ou Melhor Finalizando A Instalação E Vai Reiniciar O Servidor Está Inicializando Agora O Sistema Pela Primeira Vez Nessa Tela Então Ele Vai Pedir Uma Senha Do Usuário Vou Dar OK Inserir Uma Senha Forte Confirmar Essa Senha OK OK De Novo Agora Então Iniciar O Sistema De Primeira Vez Aguardar Então Ele Carregar O Sistema Muito Bem Agora Então O Que A Gente Vai Fazer Para Instalar Os Adicionais Para Convidado Acho Que Eu Não Falei Dos Menus Então Aqui Temos O Menu Arquivo Com As Preferências Gerenciador De Operações De Rede Redefinir Todos Avis Fechar Ou Preferências Vai Abrir As Preferências Do VirtualBox Máquina Configurações Vai Abrir As Configurações Ele Pode Criar Snapshot Com Essa Opção Informações Sobre A Sessão Ela Vai Mostrar Em Formato Texto Essas Informações Aqui Então Você Pode Ver Aqui Os Detalhes Da Configuração Você Pode Ver Aqui Nessa Outra Aba Aqui Eu Posso Pausar A Máquina Virtual Reinicializar E Desligamento Por ACPI Que No Caso Ele Vai Desligar A Máquina É A Mesma Forma Que Você Aperta No Botão Para Desligar A Máquina Máquina Física É A Mesma Coisa Na Máquina Virtual Só Que Daí Não Desligando Botão Né Do Físico É Desligando Botão Virtual Que É Esse Botão Aqui Desligamento Por ACPI Temos A Visualização Em Modo Tela Cheia Modo Sammeless Que Aqui Não Está Abilitado Ainda Porque Eu Não Instalezo Adicionais Alternar Por Modo Escalonado Ajustar O Tamanho Da Janela Posso Clicar Aqui Para Ajustar O Tamanho Da Janela Redimensionar A Tela Automaticamente Que Aqui Ele Já Está Marcado Para Redimensionar A Tela Automaticamente Posso Capturar Tela No Caso Fazer Uma Captura De Tela Um Print Tirar Um Print Da Tela Captura De Vídeo Posso Iniciar A Captura De Vídeo Barra De Menu Eu Posso Fazer As Configurações De Barra De Menu E Exibir A Barra De Menu Ou Tirar Só Tem Tela Virtual 1 Se Tivesse 2 Ou Mais Apareceria Aqui Mas Eu Poderia Redimensionar Essa Tela Aqui Também Isso Tendo Os Adicionais Para Convidado Instalado Em Entrada Eu Posso Dar Control De Por Aqui Control Break E Inserir A Tecla Insert Tem As Configurações De Teclado Aqui Também E A Integração Do Mouse Que Está Habilitado Por Padrão Porque Não Foi Instalar Adicionais Para Convidado Na Máquina Virtual Dispositivos Eu Tenho Dispositivo Ótico Rede Passas Compartilhadas Que No Caso Eu Posso Abrir Para Configurações De Passas Compartilhadas Área De Transferência Compartilhada Posso Desabilitar Deixar O Hospedeiro Para Convidado Convidado Para Hospedeiro Ou Bidirecional Arrastar E Soltar Da Mesma Forma E Aqui Temos A Opção Inserir Imagem Dos De CD Dos Adicionais Para Convidado Então Clico Aqui E Ele Já Insere Aqui O CD A ISO No Caso Dos Adicionais Para Convidado Vou Clicar Na Máquina Virtual Pedir Para Ele Capturar Vou Fechar Essa Tela Aqui Minimizar Isso Se Ele Não Abrir Por Padrão Você Pode Iniciar Computador E Aí Ele Vai Abrir A Tela De Instalação Dos Adicionais Para Convidado Se Ele Abrir Essa Tela Aqui Você Já Pode Executar O Vbox Windows Additions Por Aqui Aí Você Clica Nele Fechar Isso Aqui Fechar Isso Aqui Agora Então Para Instalação Dos Adicionais Vou Clicar em Next Next Novamente Isso Aqui Eu Posso Modificar Para Instalar Em Uma Outra Pasta Por Exemplo Posso Ir Aqui No Computador Descolocar O Ser Arquivo De Programas Posso Selecionar Outras Pastas Mas Como Eu Não Vou Usar Então Eu Deixo Assim Mesmo Vou Clicar Em Next Aqui Eu Posso Clicar Para Selecionar Aqui Para Habilitar O Direct 3D Ele Vai Dar Essa Mensagem Nesta Tela Em Vez De Dar Sim Você Clica Em Não Ele Vai Dar Ok E Vai Marcar A Opção Direct 3D Support Aqui Então Eu Posso Clicar Instalar Instal No Caso E Ele Vai Instalar Os Adicionais Para Convidado Depois De Instalar Os Adicionais Para Convidado Ele Pode Dar Essa Mensagem Aqui De Instalação Dos Drivers No Caso Se Ele Dê A Mensagem Essa Mensagem Aqui Você Clica Marca O Sempre Confiar Em Software Da Oracle Corporation E Ele Vai Continuar O Procedimento De Instalação Fechar Essa Tela Aqui Que Apareceu E Vai Continuar A Instalação Agora Então Aqui É Só Clicar Na Opção Finish Para Ele Reiniciar E Está Instalado Os Adicionais Para Convidado Aqui Eu Posso Clicar Com Botão Direito Remover Disco Do Drive Virtual Para Fazer Remoção Do Da ISO Agora Então O Sistema Já Reiniciou É Entrada Teclado Inserir Control Alt Del Fazer Logo No Sistema E Vejam Que Agora Está Feita A Integração Entre A Tela No Caso Virtual E A Integração Com Ponteiro Do Mouse Do Sistema Físico Ou Do Sistema Real Fechar Essa Tela Aqui Fechar Mais Está Feita Então A Instalação Dos Adicionais Para Convidado Agora Eu Posso Colocar Ele Inclusive Maximizar A Tela Como Vocês Podem Ver Aqui Esperar Ele Fechar O Snap In Ali Aqui Nas Configurações Então Temos A Placa De Rede Que Está Conectada Direto A Internet Aqui E Temos Também A Placa De Áudio Que Está Aqui Da Tem Que Clicar Aqui Botão Direito Para Habilitar O Audio Do Windows Porque O Windows Server Ele Não Tem Audio Habilitado Por Padrão Vou Desligar Então Essa Máquina Então Eu Posso Vim Aqui Em Desligamento Para CPI Não Precisa Nem Usar O Recurso De Sistema Para Desligar E Está Feita A Instalação Então Da Máquina Virtual Agora Então As Configurações Dos Do De É Arquivo De Configuração De HD Virtual Se Eu For No Local Aqui Onde Está Os Documentos Ou Melhor Onde Está Minha Pasta Pessoal Cadê Aqui Essa Aqui E For Aqui Nas Virtualbox VM Temos Aqui Ubuntu Server Por Exemplo Eu Vou Excluir Esse Arquivo De Máquina Virtual Aqui Esse Arquivo De Máquina Virtual Ele Está Setado Aqui Nas Gerenciador De Mídias Virtuais Ele Está Aqui Vou Fechar Ele Se Eu Pegar Esse Arquivo Excluir Vamos Ver Aqui Então Nas Mídias Virtuais Se For Gerenciador De Mídias Virtuais Você Pode Ver Aqui Que Temos Ubuntu Server .vdi Mas Tem Um Simbolo De Atenção O Que Acontece Se Eu Remover O Arquivo De Máquina Virtual Que Tem Aqui De HD Virtual Ele Vai Aparecer Com Esse Símbolo De Atenção Se Eu Fechar Isso Aqui E Fechar Máquina Virtual No Caso A Gerenciador De Virtual Box E For Abrir Ela De Novo Ela Vai Me Dar Esse Aviso Aqui Um Ou Mais Arquivos De Imagem De Disco Não Estão Acessíveis Portanto Você Não Poderá Operar Máquinas Virtuais Que Utilizem Esses Arquivos Até Que Eles Estejam Acessíveis Pressione Verificar Para Abrir A Janela Do Gerenciador De Mídias Virtuais E Verificar Quais Arquivos Estão Inacessíveis Ou Pressione Ignorar Para Ignorar Essa Mensagem Eu Poderia Então Clicar Ignorar Mas Vamos Clicar Em Verificar Então Para Eliminar Esse Erro Vamos Clicar No Arquivo Que Está Fora No Caso Está Indisponível E Vamos Clicar Em Remover Você Tem Certeza De Remover Isso Aqui Vou Remover Então Está Pronto Removemos Então A Mídia Que Está Faltando Isso Para Todas As Outras Demais Mídias Como Você Pode Ver Aqui No Gerenciador De Mídias Tanto Para Disco Rígido Tanto Para Disco Óptico E Também Para As Imagens De Dispositivo De Disquete Muito Bem Agora Então Vamos A Instalação Dos Adicionais Do Virtual Box Adicionais Não Das Extension Packs Do Virtual Box Vou Fechar Essa Janela Tem Fechar Todas As Instâncias Do Virtual Box E Não Pode Estar Executando Nenhuma Instância Do Virtual Box Vamos Então Abrir O Navegador Vamos Voltar No Site Download . Virtualbox .org Barra Virtual Box E Vamos No Item Que A Gente Baixou O Arquivo Então 5.0.14 Na Lista Vamos Baixar O Seguinte Arquivo Oracle VM Virtual Box Extension Pack 5.0.14 Traço 10 5.1.27 Exist Pack Vamos Clicar Nele Ele Já Está Fazendo Download Aqui Como Você Pode Ver Ele Tem Cerca De 16 Mega Mas É Importante Para A Gente Fazer A Instalação Do No Caso Do USB E Também Das Outras Features Que Tem No Virtual Box Ele Já Terminou Então Do Download Vou Clicar Em Mostrar Na Pasta Esse Arquivo Oracle VM Virtual Box Extension Pack Eu Vou Dar Duplo Clique Nele Ele Vai Abrir O Gerenciador De Máquina Virtual Agora Então Ele Vai Dizer Assim Você Está Presto A Instalar Um Pacote Extensões Virtual Box Os Pacotes De Extensão Complementam A Funcionalidade Do Virtual Box E Podem Conter Programas Que Podem Ser Potencial No Caso Aqui Para Segurança Se Por Exemplo Assim Se Você Baixar Um EXT Pack Que Não Seja Do Site Oficial Da Oracle Virtual Box Aí Ele Já Diz Aqui Que Pode Conter Programas Que Podem Ser Potencialmente Danosa Ao Sistema Verifica Descrição Abaixo E Continua Apenas Caso Tenha Obtido O Pacote De Extensão De Uma Fonte Confiável Então Temos Aqui O Nome A Versão E Descrição Então Ele Vai Instalar USB 2.0 E 3.0 O Host Controller O Host Webcam O Virtual Box RDP PXE ROM E O Disk Encryptor Então Vamos Instalar Bom Ele Abriu Então Agora Essa Tela Você Vai Ter Que Fazer Toda A Rolagem Dele Vai Clicar Em Eu Concordo E Ele Vai Fazer A Instalação Então Da Extension Pack O Pacote De Extensão Oracle VM Virtual Box Extension Pack Foi Instalado Com Sucesso Vou Dar OK Agora Então O Que A Gente Vai Fazer Para Habilitar USB E As Outras Features Vou Clicar Com Botão Direito Aqui Ou Então Poderia E Vamos Habilitar As Seguintes Features A Criptografia Então A Gente Já Pode Fazer Criptografia Aí O Que A Gente Vai Fazer Algoritmo De Criptografia Vou Colocar Qualquer Um Desses Dois Aqui De 128 Ou 256 Bits Aqui No Caso A Gente Vai Colocar Uma Senha E Vai Repetir Ela Logo Embaixo E Dar OK No Caso Aqui Eu Não Vou Habilitar Criptografia Agora Aqui A Gente Pode Fazer A Configuração De Tela Remota Então Posso Colocar A 3389 Como Porta Remota Colocar Uma Autenticação De No Caso De Acesso E Um Time Out Para Autenticação E Também Aqui Temos A Opção De Permitir Múltiplas Conexões Então Já Dá Para Habilitar Essa Opção Aqui Do Virtualbox A Outra Opção Também Que Dá Para Habilitar Agora Com As Features Instaladas É A USB Que É A Última Opção Que A Gente Tem Então Agora A Gente Pode Habilitar A Controladora USB Clicando Nessa Opção E Marcando A Controladora USB 2.0 EHCI Se Você Tiver Disponível A Opção 3.0 No Na Placa No Caso Da Placa Mãe Temos Então Que Colocar Opção 3.0 Aqui Isso Se Tiver Uma Porta 3.0 Disponível No Seu Sistema Na Sua Máquina Física Vou Apertar Tecla OK No Caso Ali Se Deixasse Aquela Opção Marcada Ela Criptografaria Mas Disco No Caso Windows Server 2008 VDI O VDI O Arquivo VDI Que Está Disponível Para No Caso Da Máquina Virtual Muito Bem Então Está Feita Aqui A Configuração E Agora É Só Iniciar A Máquina Virtual E Está Pronta A Configuração Então Aqui No Caso Eu Tinha Deixado Desabilitado Ele Deve Ter Criptografado Mas Ele Descriptografou Logo Em Seguida Enfim Agora A Gente Tem Então Controlador USB Vamos Iniciar Essa Máquina Virtual Então Para Ver Como Ela Ficou Com As USB Habilitadas No Caso Aqui Então Temos Esse Icone Agora Aqui Na Barrinha Clicando Nele Ou Deixando Ele Aqui O Mouse Aqui Ele Indica Atividade Dos Dispositivos USB Conectados Nenhum Dispositivo USB Está Conectado Se Direito Aqui A Gente Tem A Lista De Dispositivos USB Que Estão Conectados Ao Computador Então Aqui É Só Marcar Qualquer Um Desses Dispositivos Ou Melhor Os Dispositivos Que Você Quer Que A Máquina Virtual Enxergue Vou Esperar Ele Carregar Aqui O Sistema Control De Deu Logon Aí No Caso Ele Vai Instalar Essa USB RUT RUB Aqui Que USB Clicamos Então Aqui Com o Botão Direito Eu Tenho Aqui Dois Pendrives Que É O Sandisk Cruzer Micro Cruzer Blade No Caso Ele Vai Identificar Os Nomes Nesses Tipos De Nome Assim Por Por Exemplo Esse Semiconductor USB To Serial É No Break No Caso Está Conectado Tem Aqui Um USB Card Reader Que É Um Do Próprio Sistema Mesmo Da Do Gabinete Tem Esse Aqui Que É Um HD No Caso Externo Tem O Lenovo Optical Mouse Que No Caso O Mouse Que É USB Também Então Ele Vai Ser Marcado Aqui E O Keyboard Que É O Teclado Por Exemplo Então Vou Querer Que A Máquina Virtual Visualize O Meu Pen Drive O Meu Cruiser Blade No Caso É Meu Pen Drive Seleciono Ele Ele Vai Também Instalar O Virtual Box USB Na Minha Máquina Física Isso Vai Ser Instalado Na Máquina Física E Na Máquina Virtual Ele Vai Ser Instalado Drive O Driver Do USB Por Habilitado Lá Aí Tem Que Instalar Também O Driver Do USB Se For O Caso Então Aqui Ele Já Enxergou O Meu Pen Drive E Está Aqui O Meu Pen Drive Então Disco Removível Para Remover O Pen Drive Da Máquina Virtual O Que Que A Gente Vai Fazer Clicamos Aqui Ejetar No Caso Pen Drive E Ele Já Pode Ser Removido O Que Que A Gente Faz Desmarca Aqui E Ele Volta Para Máquina Física O Pen Drive Volta Para Máquina Física Sem Isso Você Não Remove Com Segurança Da Máquina Virtual Por Isso Que Tem Que Remover Da Máquina Virtual Para Depois Remover Da Máquina Física E Na Máquina Física Você Minimiza Aqui Vai Clicar Aqui Para Remover O Hardware E Vai Remover O Pen Drive No Caso É Esse Aqui Que Agora Não Vou Remover Obviamente Ah Vou Fechar Isso Aqui Ah Sim Agora Também Tem Vou Demonstrar Uma Outra Opção Também Tem Vou Desligar A Máquina Virtual Aqui De Novo Desligamos A Máquina Vou Abrir O Virtual Box Temos Outra Feature Também Que Temos Na Novas Versão Nas Novas Versões Que É Clicando Nessa Setinha Aqui O Início Headless E Início Destacável Eu Vou Dar O Início Destacável Para Mostrar Para Vocês Como É Que Funciona Então Vou Iniciar Veja Que Ele Vai Criar Um Processo Destacável Da Máquina Virtual E Agora Olha Que Interessante Se Eu Clicar Aqui Em Fechar Ele Vai Ter Desligar A Máquina Enviar O Sinal Desligamento Salvar A Máquina Continuar Executando Em Background Então Vou Dar OK Ele Vai Continuar Executando Em Background Olha A Previsualização Dele Aqui Veja Que A Máquina Virtual Está Rodando Mas Está Rodando Aonde Em Background Ou Seja Veja Que Aqui Ele Iniciou A Máquina Tudo Certinho Como Se Fosse Na Tela Presencial Mesmo Eu Vou Clicar Então Agora Para Exibir Vai Ser Minha Única Opção Exibir Ele Volta Para O Meu Sistema Ele Volta Exibir No Meu Sistema A Máquina Virtual Essa É Uma Ótima Opção Uma Boa Opção Para Quem É Administrador De Rede Tem Que Tem Várias Máquinas Virtuais Exponíveis Para Configurar E Instalar E Tudo Mais E Tem Que Deixar Ela Uma Do Lado Da Outra E Acaba Minimizando Deixando Ali Inclusive É Uma Ótima Opção Para Você Colocar Marcar Aqui Para Executar Em Background Pode Até Fechar O Gerenciador De Máquina Virtual Fecha Tudo Ele Não Fica Nem Ocupando Espaço No Seu Desktop Mas Obviamente Para Visualizar A Máquina Virtual Clica No Gerenciador Clica Para Exibir E Só Depois Você Tem A Máquina Virtual Aqui Nota Que Fazer Qualquer Coisa No Sistema Físico Que Tenha Que Interfira No Funcionamento Da Máquina Virtual Desligue A Máquina Virtual Antes Para Você Não Perder Os Dados Que Você Salvou Da Máquina Virtual Entre Outras Coisas Que Você Fez Na Máquina Virtual Muito Bem Vou Desligar Ela Aqui De Novo Para Fazer Mais Uma Demonstração De Como Funciona O Início Headless O Que Seria Então Início Headless Vou Clicar Aqui Início Headless Veja Que Ao invés De Aparecer A Máquina Virtual Para A Gente Quando Ela Inicia Veja Que Ela Executa In Background Ou Seja Ela Executa Oculto Ela Só Executa Aqui Para Previsualização Mas Ela Está Executando Não Tem Nada Minimizado Aqui Só Tem A Máquina O Gerenciador Virtual Box Não Tem Nada Agora Então Vou Clicar Aqui Para Exibir E Temos De Volta Eu Posso Continuar Executando Em Background Colocar Ela Para Background E Colocar Ela De Volta Aqui Isso É Mais Que Minimizar Isso É Executar Em Modo De No Caso Background Não Tem Visualização Da Máquina Virtual É Uma Boa Opção Imagina Se Você Tiver 60 Máquinas Virtual E Tiver Que Minimizar Tudo Vai Ficar Um Monte De Coisa Que Quais Máquinas Você Vai Usar Então É Uma Boa Opção Para Ocultar Máquina Virtual Em Execução No Caso Do Sistema Não É Verdade Aí Eu Deixo Ele Executando Em Background Posso Fazer Outras Coisas Também Executar Outra Máquina Virtual Fazer Enfim Qualquer Outra Coisa E Deixar Ela Lá Vou Desligar A Máquina Agora Muito Muito Bem As Features Da VM Virtual Box São Essas E É Isso Ah Também Tem Outra Opção Que Eu Gostaria De Fazer Demonstração Para Vocês Que É A Opção Clonar O Que A Opção Clonar Faz A Opção Clonar Ela Clona A Máquina Virtual Ou Seja Vou Fazer Um Clone Desse Windows Server 2008 Aqui Ou Melhor Não Vou Fazer Desse Windows Server Aqui Porque Tem O HD No Caso Então Vamos Lá Eu Vou Fazer Clone Desse Ubuntu Server Aqui Por Exemplo Clonar Ou Então Poderia Vim Aqui Em Máquina Clonar Clonar Eu Vou Fazer Um Clone Desse Ubuntu Server Por Exemplo Vou Botar Aqui O Novo Nome De Máquina Ubuntu Server 2 Eu Posso Reinicializar O Clone Link Link Que Ele Vai Simplesmente Criar Um Snapshot Da Máquina Virtual E Vai Fazer Um Processo De Clonagem Ou Ele Faz No Caso O Clone Link É Isso O Clone Completo Ele Vai Fazer Uma Cópia Exata De Todos Os Arquivos De Disco Virtual E Toda Máquina Virtual Ou Seja Uma Cópia Conforme Ele Diz Aqui A Descrição Tipo De Clone Selecione O Tipo De Clone Que Deseja Criar Se Máquina Será Criada Mas Os Arquivos De Discos Rígidos Virtuais Serão Atrelados A Máquina Original Logo Não Será Possível Mover A Máquina Virtual Para Um Computador Diferente Sem Mover A Máquina Virtual Original Também Se Você Criar Um Clone Linkado Um Novo Snapshot Será Criado Na Então Vou Selecionar O Clone Completo E Clonar Veja Que Aqui Eu Fiz Uma Nova Máquina Coloquei Ubuntu Server 2 Para Não Duplicar Veja Que Ele Duplicou Então Também O Armazenamento Dele Ubuntu Server 2 Disque 1 VDI Vamos Então Criar Um Novo Clone Desse Aqui Posso Fazer Vários Clones No Caso Agora Eu Vou Clicar Em Modo Expert Para Demonstração Então Temos Aqui O Nome Da Máquina Clone De Ubuntu Server 2 Vou Fazer Um Clone Completo Vou Reinicializar O Endereço Mac De Todas As Placas De Rede No Caso Aqui O Snapshot Vai Ser Do Estado Atual Da Máquina Não Eu Quero Tudo Então Eu Clico Em Clonar E Ele Fez Um Clone Da Máquina Virtual Ubuntu Server 2 Ah Também Tem Opção Aqui Se Eu Clicar Em Organizado Ele Coloca Em Ordem Alfabética Aqui Para Minha Agora Então Posso Fazer O Seguinte Eu Fiz O Clone Da Máquina Virtual Eu Posso Clicar Ela Ou Melhor Posso Clicar Com Botão Direito Aqui Grupo Máquina Grupo Para Arrastar Dentro Dele E Colocar Ele Minimizado Aqui Por Exemplo Eu Crio Um Novo Grupo E Deixo Minimizado Ali Aí Eu Posso Usar Outras Máquinas Virtuais Aqui Inclusive Maximizo Ela Aqui E Exibo O Grupo O Que Que Dá Para Fazer Nessa Nessas Features Aqui Eu Posso Então Criando Um Novo Grupo Veja Que Aqui Eu Posso Colocar Várias Máquinas Virtuais Por Exemplo Eu Tenho Vários Ubuntu Então Eu Crio Um Novo Grupo Só Para As Máquinas Que São Ubuntu Server Ou Crio Um Grupo Só Para As Máquinas Virtuais Que São De Servidor Web Crio Um Grupo Só Para As Máquinas Que São Servidores Squid Crio Só Um Grupo Para As Máquinas Que São Enfim Entre Outras Coisas Você Pode Fazer Uma Gerência Desse Tipo Grupo Que Seja Do Windows Server Enfim Grupos Que Seja Do 2008 2003 Isso Se Você Fizer Várias Máquinas Virtuais Então Você Cria Um Novo Grupo E Coloca As Máquinas Dentro Desse Novo Grupo No Caso Aqui Se Eu Clicar Nessa Opção Aqui Entrar Em Novo Grupo Ele Vai Exibir Só As Máquinas Virtuais Que Estão Dentro Deste Grupo Até Para Visualizar Para Facilitar Visualização Não é Verdade Aqui Também Tem Opção De No Caso Novo Grupo Três Máquinas No Caso Aqui No Caso É Um Botão E Ele Tem Ali A Opção De Visualização De Quantas Máquinas Virtuais Tem Nesse Grupo Eu Posso Associar Máquinas Virtuais Em Grupo Que Vai Facilitar Muito A Administração Desse VirtualBox Então Eram Essas Opções Ah Também Tem A Opção Exibir No Explorer Que Daí No Caso Eu Posso Clicar Nessa Opção E Ele Vai Mostrar Onde Estão Os Arquivos De Máquina Virtual Veja Que Se Eu Criar Um Novo Grupo Ele Vai Criar Também Uma Nova Pasta Com Correspondente Aquele Grupo Por Exemplo Se Eu Clicar Aqui No Botão Direito Eu Posso Criar Uma Nova Máquina Acrescentar Renomear O Grupo Desagrupar Que No Caso Ele Vai Tirar Daquela Pasta Vai Tirar Todas As Máquinas Virtuais Vai Passar Para A Raiz Das Pastas Posso Iniciar Pausar Exib Log Etc Então Vou Renomear O Grupo Aqui Vou Botar Por Exemplo VMs Ubuntu Server O Que Aconteceu Com A Pasta Olha Foi Renomeada Veja Que Aqui Eu Tenho Todas As Pastas Que Tem Todos Os Arquivos De Máquina Virtual Do Ubuntu Server E Assim Por Diante No Caso Aqui A Opção De Gerência Fica Com A Carga De Cada Um Para Fazer O Que Achar Melhor Com As Máquinas Virtuais No Caso Para Melhor Gerência Das Máquinas Virtuais Vamos Ver As Outras Features Que Tem De Momento É Isso Ah Sim Também Tem A Opção De Importar Exportar Eu Vou Clicar Nessa Máquina Aqui E Vou Importar A Plience Para Exportar O Virtualbox Atualmente Suporta Importar A Plience Salvos No Formato Open Virtualization Format OVF Para Continuar Seleciono O arquivo Ser Importado Abaixo Então Aqui Eu posso Selecionar O arquivo De Máquina Virtual Ah sim Aqui Importar No Caso Vou Vou Clicar Exportar Que Eu Fiz Importar Antes De Exportar Daí Me Confundi Um Poco Mas Vamos Lá O Que Eu Vou Exportar Então A Plience Virtual O Que Seria A Plience Virtual A Plience Virtual Imagina Que Eu Queira Transferir Essa Máquina Virtual Inteira Com Todas As Configurações Dela Para Uma Outra Pessoa Também Fazer Estudos Ou Que 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 Teira Aqui De Máquina Virtual Digamos Que Aqui Tenha Todos Os Arquivos Por Exemplo Aqui Eu Tenho Aqui Só Que Três Arquivos Separados Eu Vou Mandar Três Arquivos Separados Então Não Seria Melhor Compactar Ela Essas Esses Arquivos Pois É Daria Também Para Compactar Mas Tem Uma Opção Muito Melhor Que Compactar Que É Exportar A Plience O Que Que É Exportar A Plience Ele Vai Transformar Esse Arquivo De Máquina Virtual Com Todas As Configurações Dela Salva Em Um Arquivo Que Pode Ser Extraído Entre As Pelo Virtual Box Então Vamos Ver Aqui Temos A Ubuntu Server Eu Vou Clicar Em Próximo Eu Vou Salvar Ela Na Área De Trabalho Com O Nome De Ubuntu Server Salvar Eu Posso Selecionar O Formato Eu Posso Selecionar O Formato O VF 0.9 1.0 Ou 2.0 Aqui Como ele Está Dizendo Que O Formato Experimental Vou Deixar 1.0 Aqui Eu Posso Clicar Em Próximo Aqui Ele Vai Me Dar O Nome Da Máquina Virtual O Produto Daí Posso Preencher Inclusive Essas Opções Ou Então Se Eu Não Quiser No Caso Essas Opções Eu Posso Restaurar Valores Padrões Para Que Ele Deixe Apenas O Que Me Interessa Aqui Então Vou Exportar Veja Que Ele Me Criou Um Arquivo Chamado OVA Com .ova No Caso Bundo Server Eu Posso Clicar Nesse Arquivo Duas Vezes Vai Abrir O Gerenciador Mas Também Tem A Opção De Importar A Preenci Para Importar Essa Máquina Virtual Então O Eu Faço Eu Clico Aqui Na Área De Trabalho Abro Arquivo E Export Ele O Tipo De Sistema Operacional CPU Entre Outras Coisas Veja Que Aqui Para Minha Exportar Posso Reinicializar O Endereço Mac E Editar Por Aqui Mesmo Antes De Importar A Máquina Virtual Para Minha Para O Meu Gerenciador Então Eu Clico Importar Ele Já Aparece Aqui Para Minha E Está Pronta A Importação E A Exportação Também Que Eu Fiz Agora Eu Fiz Log Que Eu Posso Exibir Os Logs Da Máquina Virtual Também Por Esse Gerenciador Então Aqui Eu Tenho Toda A Gerência Da Máquina Virtual Por Exemplo Agora Eu Vou Falar Sobre As Snapshots As Snapshots Então O que Eu Posso Fazer Clicar Em Snapshot Na Máquina Virtual E Posso Criar Uma Snapshot Do Estado Atual Da Máquina Virtual Aí Eu Crio Snapshot Dó Uma Descrição E Ele Criou Para Mim Uma Snapshot Eu Posso Restaurar Essa Snapshot Posso Apagar Essa Snapshot E Posso Abrir Uma Janela Com Detalhes Do Snapshot Selecionado Aqui Temos Essa Opção E Também Eu Posso Clonar A Máquina Virtual Fazendo Com Que Essa Snapshot Passe Para Máquina Virtual Também Clicando Em Detalhes Você Tem Um Detalhe Da Máquina Virtual E É Isso Também Tem Opção De Criar Um Atalho Na Trabalho Também É Uma Feature Interessante Que A Gente Pode Fazer Também Ao Inves De Abrir O Gerenciador Toda Vez Que Você Que Inicia A Máquina Virtual Cria Um Atalho Na Trabalho E É Uma Feature Interessante Que Você Pode Usar Também Muito Bem Era Essas Configurações Para Virtual Box Até O Próximo Tutorial E Até Mais